Quer saber o que são seguros? Como o nome já diz, seguros são produtos financeiros que servem para proteger financeiramente seu patrimônio, sua família ou seus negócios, caso algum imprevisto aconteça. Um seguro é um contrato feito entre uma pessoa física ou jurídica e uma seguradora. Quem contrata o seguro paga um valor, o chamado prêmio, para a seguradora, que a partir de então assume o risco sobre eventuais danos naquilo que é o objeto da pólice, documento que formalize o acordo. O segurado paga um valor mensal ou anual para a seguradora e, em troca, a seguradora garante que, se o evento coberto pelo seguro ocorra, o segurado ou seus beneficiários recebem uma idenização. O valor combinado para a idenização se chama capital segurado. Existem vários motivos para se contratar um seguro. Por exemplo, o provedor de uma família pode contratar um seguro de vida para manter o padrão de vida de seus familiares, caso algum imprevisto lhe aconteça. Um profissional liberal pode contratar um seguro para substituir sua renda, caso fique afastado do trabalho. Alguém que já tenha patrimônio acumulado pode contratar um seguro para cobrir os custos de seu inventário. Há ainda coberturas para o diagnóstico de doenças graves ou invalidez por acidente ou por doença, que são indicadas para todos e outros tipos. Os seguros são emitidos por entidades seguradoras. Existem diversos tipos de cobertura disponíveis no mercado, como seguro de vida, morte acidental, invalidez por acidente, invalidez funcional por doença, diária de incapacidade temporária, diário hospitalar, doenças graves, assistência funeral, entre outros. O custo dos seguros depende de uma série de fatores quantitativos e qualitativos. Tamanho do capital segurado, idade e estado de saúde do segurado e a probabilidade de ocorrência do evento contra o qual se quer proteger são alguns dos fatores. Importante saber que seguros não são produtos de investimento, mesmo que alguns tenham a possibilidade de formação de reserva e resgate. A função principal dos seguros é proteção, visando substituir financeiramente a ausência gerada por algum imprevisto, que impeça o segurado de gerar renda de forma temporária ou permanente. Acesse www.guide.com.br e descubra como a Guide pode te orientar a contratar o melhor tipo de seguro.